Olha aí galera, mais uma polêmica. Felipe Campos deu sua opinião enquanto estava ao vivo e detonou a cantora Anitta após a mesma simular uma cena muito forte na gravação do seu novo clipe. Veja o vídeo na sequência e deixe a sua opinião aí se você concorda com essa opinião de Felipe Campos e se inscreva aí no nosso canal. Agora faça meu favor Anitta, eu acho que já chega, bastou, bastou você simplesmente olhar para trás, olhar um pouco justamente para que tudo que você está fazendo, será que você precisava navegar em mais essa? Será que a forma como você chegou e já simplesmente sentou no trono aonde você, através dos seus próprios factóides, você se colocou diante dessas questões todas? Fazer sexo em um morador de uma comunidade da Tijuquinha, se para você é bacana, ok, mas não influencie pessoas que te seguem ou não influencie pessoas que realmente não estejam afim de ver histórias como essa.